E um capotamento envolvendo um caminhão foi registrado na tarde de ontem na rodovia BR-467, próximo da entrada de Bom Princípio. Olha só as imagens, tá vendo aí? Segundo informações, o motorista do caminhão foi fazer um retorno na BR, sentido Bom Princípio, quando perdeu o controle da direção e tombou o veículo que estava carregado de soja. Sem ferimentos graves, o motorista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o atendimento médico na unidade de pronto atendimento UPA do município. A Polícia Rodoviária Federal foi solicitada ao local para registrar o acidente. E hoje pela manhã, a carreta ainda estava lá no local dessa ocorrência. Hoje pela manhã, ainda estava lá a carga virada, a carreta tombada para os procedimentos que já devem ter ocorrido. Mas olha só, foi estrago e prejuízo. Aí a imagem, portanto, da ambulância do SEAT prestando atendimento a essa ocorrência. Esse trecho, meus amigos, tem acontecido alguns dos acidentes, hein? Nesse trecho aí, de onde começa, onde termina Egídio Munareto, que entra ali no viaduto em direção a DR-467 até o Rio Lupei e um pouquinho para lá do Rio Lupei, nos dois sentidos, é um lugarzinho, olha, bem cobiçadinho para ocorrência na rodovia.